Fala aí meus amigos inscritos, bora para mais um vídeo, mais um de upgrade do Polo. Quem não é inscrito, como de praxe, se quiser se inscrever, fique à vontade, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e dessa vez eu vou fazer um upgrade aqui na chave do Polo, até porque a chave que eu tenho que ver no carro é essa daqui, aí vocês estão vendo aí no vídeo, né, tá com acabamento bonito e tal, aí o pessoal, né, muitos de vocês devem estar pensando, pô, o cara vai trocar a toa e tal, mas não, isso aqui é uma capinha, tá vendo? Se vocês repararem agora, é uma capinha, eu comprei no Mercado Livre, R$ 20,00, deixa eu ver se vai estar focando aí para vocês, tá vendo? E a chave original dele tá meio baqueada, tá vendo? Ela já tá meio zoadinha, ó, como que ela tá. A reserva não, a reserva tá zero, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a reserva nessa capinha aqui, né, para proteger e aqui tá a original e aqui foi a chave que eu comprei no Aliexpress, quem tiver interesse, desde já, eu já antecipo para vocês que eu vou estar deixando o link aí na descrição, olha quanto que o vendedor declarou aqui, ó, acho que foi, deixa eu ver aqui, R$ 15,00, tá vendo? Eu acho que foi isso, não fui taxado, chegou até que rápido aqui para mim, demorou mais porque ficou muito tempo no correio, né, parado. E, deixa eu tirar aqui, ó, já abri, né, para adiantar o vídeo aí para vocês, vem nesse saquinho aqui, se eu não me engano essa chave aqui é do Golf, MK7 ou MK8, quem tiver, quem souber aí, de certeza pode colocar no vídeo aí me corrigir caso eu esteja falando besteira, mas fato é que a chave é muito top, só de pegar aqui, ó, ela perceber que ela é pesada, ela é num black piano, muito bonito, ó, ó, é um plástico muito, eu acho, eu acho que é plástico, mas é um plástico que aparenta ser até um, é, um vidro, sabe? Aí tem a parte aqui dos botões, tá vendo? E ela não tem a lâmina, né, porque essa, o Go, o meu Polo, ele tem o Keyless, né, que é a chave de presença, então não precisa disso aqui, mas eles colocam porque se a pessoa precisar, não é emergência e tal, e já aqui não, aqui dá para colocar a lâmina, ela fica aqui dentro, tem que tirar essa parte aqui, só que não é fácil acesso igual a original, que é só apertar aqui, né, e acionar a chave, né, aqui não, aqui ela é, eu vou ter que abrir ela aqui, deixa eu tirar o plástico aqui para vocês verem, ó, olha que coisa linda, deixa eu até ficar aqui em pé para ajudar, para focar, centralizar melhor no vídeo, porque está um pouco torto e a minha filha não ajuda ainda, tá vendo? Ó, os detalhes, ó, aqui é ferro, ó, essa parte aqui é ferro, então dá para perceber que é um produto de qualidade e detalhe, o pessoal aqui já chegou a me oferecer essa chave a 300 reais, 300, 250, e eu paguei, se eu não me engano foi 110 reais no AliExpress com frete grátis, então quem tiver interesse, eu vou deixar, repito, o link aí na descrição do vídeo. Vem o símbolo, né, o logozinho da Volkswagen, ó, que parece que já é o símbolo novo e vem uma chavinha ainda para ajudar aqui na troca aqui dos componentes aqui. Eu vou abrir aqui, vai ser rápido, vou passar os componentes para outro aqui, para outra chave, vou primeiro abrir essa, mostro como que é aberto e tal, para não alongar muito o vídeo e depois mostro colocando os componentes aqui nessa chave daqui. Ó, pessoal, desmontei aqui a chave original, até para não alongar muito o vídeo, apanhei um pouco, só que assim, é, eu vou tentar montar ela aqui novamente, para vocês verem, ela vem mais ou menos assim, ó, ela vai, ela vai ficar mais ou menos assim. Essa parte aqui, essa, fica aqui embaixo, ó, ela fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Ela, ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui vai estar essa parte aqui, né, da, ó, da lâmina e essa peça aqui, ela é, ela é presa com esse parafuso aqui, ó, com esse parafusinho. Então, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas é um, é um, não sei se é estrela ou se é a Allen que fala esse parafuso e aí eu tive que usar essa chave aqui, ó, ela é bem fininha, não sei nem se se o, a câmera vai focar, tá vendo? Tipo uma chave estrela. Aí, tirando o parafuso, só jogar para o lado, aí ele sai e a maior dificuldade que eu tive foi para abrir aqui assim. Aí, ao abrir aqui, essa parte, aí já vai ter acesso a plaquinha, que é minúscula, eu vou mostrar para vocês. Já está aqui na nova chave, ó, não tive trabalho nenhum para colocar ela aqui. Ela, ela encaixa certinho, tem até um, ó, um pininho aqui, tá vendo? Ó, pininho preto aqui e um pininho aqui, ó, ela fica, ó, aqui ela já está fixa, tá vendo? Beleza. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa parte aqui, ó, essa parte de cima, que vai ser a tampa, não a tampa a de fora, né, ou do acabamento. Vai ser essa tampa aqui, onde vai, onde quando acabar a bateria, para não ter que abrir a chave toda, só abre a capinha, né, do acabamento ali e já tem acesso a bateria. Esse parafuso, sinceramente, eu não sei para que serve, ele está aqui, ó, ele fica aqui assim, ó, deixa eu ver, ó, ele fica ali e vem essa lâmina virgem, depois se a pessoa quiser gravar ela, ela fica aqui, ó. Eu nem vou, nem vou utilizar, ó, tá vendo? Porque eu vou, eu tenho a chave, eu vou ter as duas chaves, né, a original e a reserva e agora eu vou parafusar aqui e já volto com ela pronta e depois com o teste lá no carro e lembrando, quem tiver interesse em estar adquirindo essa chave aqui, se eu não me engano, ela é do Golf MK8 ou MK7, só sei que ela é uma chave top, muito bonita em design, não, só que ela é, é como se fosse um Black Piano, então marca bastante, ó. Pronto, pessoal, finalizado essa parte de montagem, essa aqui é a antiga, tá vendo? Já montei ela novamente aqui, ó, beleza, e aqui é a chave nova, ó como que ficou. A bateria aqui, cabo certinho, aí fica a lâmina aqui, eu não vou, obviamente, eu não vou gravar ela agora, né, tô gravando esse vídeo à noite, então não tem nem chaveiro aberto nem nada e eu também nem utilizo a lâmina e tem esse, esse parafuso que vai ficar aqui, eu nem sei para que que serve e aqui a tampa, então vamos, vamos agora finalizar aqui, vamos ver se vai ficar 100%, deixa eu ver, pronto, pessoal, ó, olha isso, esse barulhinho é do parafusinho, né, quem quiser se incomodar com esse barulho, é só tirar e tá aqui, ó, a chave, ó a diferença, a diferença das duas. Aqui, ó, só que ela pega muita marca de, marca de dedo, porque é Black Piano, tá vendo? Se a pessoa não tiver cuidado, é, zoa rapidinho, e aqui, ó, onde ficou o LED, ó, ó, o LED ficou aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido, vou para a última parte do vídeo, que é testando lá no carro, a função de aproximação e tudo, e, mas já, é, mais uma vez, é, lembro vocês, quem tiver interesse, vou estar deixando o link aí na descrição, essa chave eu comprei lá no AliExpress, se eu não me engano, eu paguei cerca de 100, 110 reais com frete grátis, sendo que por aqui o pessoal tá vendendo a 200, 300 reais, já me ofereceram essa, essa mesma chave aqui a 300 reais, entendeu? Beleza? Espero que vocês tenham curtido, bora para, agora sim, a última parte do vídeo, valeu! Aí, pessoal, vou fazer o teste prático aqui com a chave, é, para verificar o funcionamento dos botões aqui e do sensor de presença. Ó, vou travar o carro, ó, travou, estravou, eu vou colocar ela no bolso, estravou, travou, então tá funcionando, tá vendo? Vou deixar o link aí na descrição, quem tiver interesse em estar adquirindo esse modelo de chave, tem outros, tem outros modelos também, beleza? É isso, valeu!